A estátua de Álvares de Azevedo É devorada com paciência pela paisagem de morfina A praça leva pontes aplicadas no centro do seu corpo E crianças brincando na tarde de esterco Praça da república dos meus sonhos Onde tudo se faz febre, pombas crucificadas Onde beatificados vêm agitar as massas Onde Garcia Lorca espera seu dentista Onde conquistamos a imensa desolação dos dias mais doces Os meninos tiveram seus testículos espetados pela multidão Lábios coagulam sem estardalhar Os mictórios tomam lugar na luz E os coqueiros se fixam onde o vento desarruma os cabelos Delírio treme diante do paraíso Bundas glabras Sexo de papel Anjos deitados nos canteiros cobertos de cal Água fumegante da privada Cérebro sulcado de acenos Os veterinários passam lentos lendo Dom Casmurro Há jovens pederastas embebidos em lilás E putas como a noite passeando em torno das suas unhas Há uma gota de chuva na cabeleira abandonada Enquanto o sangue faz naufragar corolas Ó minhas visões Lembranças de Rambô Praça da República dos meus sonhos Última sabedoria debruçada numa porta santa Sous-titrage Société Radio-Canada